Olá, eu sou André Micelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu estou com os meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros para a gente conversar sobre um artigo que foi publicado na Technology Review americana, falando sobre um ensaio do Isaac Asimov, onde ele especula sobre de onde vêm as grandes ideias. Esse ensaio começa com uma explicação do Arthur Obermeier, que foi um engenheiro que era dono da Moleculus Research Corporation, uma empresa de polímeros químicos para farmacêutica. Ele morreu em 2016 em Deadham, onde inclusive o MIT tem a Edding Cothouse, que é uma unidade muito legal, onde também tem cursos. E aí ele começa falando, o Obermeier trabalhou num projeto da DARPA, que buscava criar uma estrutura anti-mísseis. A DARPA, que como a gente sabe, é a inventora da internet. E aí esse projeto aconteceu em 1959, numa spin-off do próprio MIT, na Alliance Research Associates, que também fica em Boston. Eles ficaram juntos durante algum tempo. O Asimov foi convidado para participar desse grupo e no fim das contas acabou não ficando, porque ele entendia que ele, em função do sigilo necessário pelo projeto, ele deveria, ele acabaria tendo a sua liberdade de expressão tolida e entendeu que não valia a pena, mas o tempo que ele ficou lá foi o suficiente para despertar a curiosidade dele sobre a criatividade e ele escreveu esse ensaio. E no ensaio ele começa falando sobre como é interessante ver, enfim, as ideias, que não existe um método claro para entender a estrutura mental até que uma ideia surja, mas se a gente olhar de onde vieram outras grandes ideias, dá para a gente, enfim, ter uma noção. Aí ele dá o exemplo do Charles Darwin e do Alfred Wallace, que criaram a teoria da evolução quase que ao mesmo tempo e encontra alguns pontos em comum entre eles. O fato deles terem viajado para longe, terem observado plantas e animais diferentes, de estarem muito interessados em explicar esse processo de evolução e do fato de terem falhado algumas vezes e só terem conseguido conectar esses pontos depois que eles leram o ensaio do Maltos sobre a população. Ali nesse ensaio, o Maltos fala sobre como a superpopulação acontece e de que maneira ela se encaixa, essa superpopulação e a disputa, a seleção natural pela sobrevivência nessa superpopulação acaba acontecendo e isso deu origem à teoria da evolução. E ele fala sobre a habilidade de conectar esses dois pontos, cita o Thomas Huxley quando ele fala uma frase onde ele diz que ele foi muito estúpido por não ter pensado nisso e fala que depois desses pontos conectados, as ideias normalmente são óbvias. E aponta como característica o atrevimento para ligar, para conectar esses pontos, mais ou menos como foi com o Galileu falando sobre terra em torno do sol, terra redonda. E aí ele vai especulando sobre as boas ideias vêm de pessoas que têm um grande conhecimento no seu campo de atuação, mas que têm hábitos menos convencionais que formam essa estrutura mental onde a subversão do óbvio acaba sendo viável. Depois ele fala sobre como uma empresa, como uma organização pode fazer grandes ideias aparecerem. E aí ele fala sobre as pessoas, sobre colocar pessoas para trabalhar na resolução do problema, mas colocar essas pessoas para trabalhar de maneira isolada, porque o processo de criação é naturalmente embaraçoso. Por quê? Até que uma boa ideia surja, milhões de ideias idiotas aparecem no caminho. E ali reunir essas pessoas em um dado momento acaba sendo importante, porque elas precisam expor essas ideias, mas ele aponta o risco da influência de um indivíduo no grupo acabar tolindo os demais, principalmente quando a gente está falando de alguém que tenha hierarquicamente uma posição superior naquela organização, ou que seja alguém muito famoso em uma área de atuação. Enfim, que dependendo da relação política entre essas pessoas, pode haver ali uma distorção no processo de criação. Ele fala também que os grupos não devem passar de cinco pessoas, porque acaba fazendo muita confusão e as relações políticas podem acabar atrapalhando essa história, que precisa de mais de uma reunião para que essas pessoas acabem ganhando algum tipo de intimidade entre si, mas que elas também têm que ser estimuladas a competir. O processo competitivo é importante nessa etapa de geração e consolidação das grandes ideias. Ele fala também sobre a necessidade de informalidade, então criar ambientes onde as pessoas estão relaxadas é importante nesse processo de criação. E aponta também uma curiosidade, que é o fato de que grandes ideias não vieram de pessoas que foram pagas para ter grandes ideias. Elas foram pagas para fazer outros projetos e no meio desses outros projetos acabaram aparecendo as grandes ideias ou simplesmente não foram pagas. E aí ele propõe que haja alguém, um psicanalista ou alguém com a habilidade de lidar com pessoas, com mentes, mediando essas sessões e sessões de ideação na prática, onde as ideias surgem. E ali essa pessoa fica com a responsabilidade de manter o foco da discussão, de criar desafios, questionamentos, provocações. Ele aponta que essa pessoa, essa figura, ela tem que dominar ali os gadgets da criatividade. E essa estrutura toda reunida é o ponto de florescimento das grandes ideias. O Isaac Asimov, a gente sabe, é um escritor, ele foi um bioquímico, ele acabou se naturalizando norte-americano, mas nasceu na Rússia e é um dos pais da ficção científica, junto com Arthur C. Clarke e com Robert Highline. Eles, enfim, são estrupeças fundamentais da literatura de ficção científica. que o Asimov escreveu as três leis da robótica e, enfim, esse ponto de partida para muito do que a gente discute hoje de inteligência artificial. Aí eu pergunto, Carlos Aros, você acha que o que o Asimov, além de pai da ficção científica, é pai também das técnicas de design thinking, ainda que não tenha sabido disso? Eu estava pensando exatamente nisso, de que duas coisas aí. Ele faz uma proposta que se aproxima muito do que hoje a gente chama de design thinking e ele também é contra aquilo que muita gente defendeu por alguns anos e que depois também acabou caindo por terra, que é a história do famoso brainstorming, né? de que a princípio você acha que todo mundo trancado numa sala, dando ideias, leva a alguma direção e aí, na verdade, só acaba por fazer com que um elimine o potencial de desenvolvimento da ideia do outro, ou seja, construindo processos de uma etapa mais consistente para que o desenvolvimento dessas ideias, enfim, para que a criatividade floresça. A gente já sabia que ele, enfim, por tudo que escreveu e toda obra que merece ser reverenciada, era um visionário com propostas muito ousadas e, enfim, o cara com uma visão bastante à frente do tempo. Nesse caso aqui, está falando sobre as estruturas das empresas hoje, ou como deveriam funcionar as estruturas das empresas hoje que aplicam o design thinking. Agora, é engraçado que esse método de não deixar uma pessoa que, de alguma maneira, exerça uma influência sobre o grupo se manifestar primeiro, ele é observado até no Scrum, por exemplo, quando a gente faz qualquer avaliação de dimensionamento, de complexidade de implementação para qualquer funcionalidade, em tese, as pessoas precisam escolher naquele planning poker a sua própria estimativa e guardar. E aí, todo mundo deixa guardado e mostra ao mesmo tempo, justamente para que essa influência política não acabe aparecendo, porque o que se espera é que um indivíduo que seja uma referência técnica para aquele grupo, ou que seja o gestor daquele grupo, de alguma maneira, acabe norteando as estimativas dos demais se ele der o prazo primeiro. é muito curioso que isso se manifesta em outros campos também. Realmente, é um cara com absoluta genialidade e é curioso ver esses pontos aparecendo hoje em segmentos diversos. O que você acha, Rafael? Olha, eu também acho o Asimov um gênio, tem uma frase dele que eu gosto, que é paradoxal, ele diz que o maior bem do homem é uma mente inquieta. Eu acho que é o maior bem, mas também é algo que incomoda, né? Quem tem uma mente inquieta sofre muitas vezes por conta disso. Eu concordo com essa parte toda que vocês estão dizendo, e aí eu vou colocar um ingrediente a mais, trazendo um pouco mais para dias recentes. Tem um escritor que eu gosto muito chamado Steven Johnson. Ele tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Um pouco que corrobora o que o Asimov está falando, mas ele torna isso mais claro. Ele fica tentando encontrar padrões daquele momento eureka. Só que esse momento eureka, da descoberta, ele não acontece naquele instante. Ele é feito ao longo do acúmulo de experiências, como o próprio Asimov também coloca, ao longo de anos. Então, o momento da criatividade, ele já está sendo construído, ele está sendo acumulado. E aí, num determinado momento, aí sim, esse momento de eureka, você conecta esses pontos e cria algo novo. Mas, vou aqui ousar discordar um pouco do Asimov. Esse processo individual, muita gente tem esses momentos de criação, fazendo uma caminhada, na hora do banho. Mas eu acho que, até pela própria personalidade dele, que ele era uma pessoa mais reclusa, ele tinha, dizem que ele tinha medo de voar. Eu acho que, hoje em dia, a coisa está um pouco diferente. Então, esse processo coletivo, sobretudo com análise de dados, está fazendo com que a criatividade, e aí já estou colocando esse ingrediente a mais, né? Máquinas, dados, uma inteligência coletiva, vamos dizer assim, é que está fazendo a maior parte da criatividade do mundo. Eu discordo um pouco desse, acho que é importante esse momento do isolamento, da pessoa ficar refletindo e ligando seus pontos, mas estou cada vez mais convicto de que essa coletividade mundial, mundial, a tecnologia hoje permite isso, é que vai dar saltos, não só humanos com humanos, mas também humanos com máquinas, máquinas com máquinas, e por aí vai. Esse Steven Johnson é o mesmo da cultura da interface? Ele mesmo, que também tem um outro bom, que é o da emergência, é um ótimo livro. Que legal, que legal. Eu acho que, de alguma maneira, essas etapas de isolamento e compartilhamento, elas pregam, de alguma maneira, isso que você está dizendo, né? Os humanos funcionam por competição e colaboração. Então, coloca numa fase introspectiva e dá os desafios para que as pessoas possam competir, e em um outro momento, uma interação para que elas possam colaborar em busca dessa solução. Mas, pensando nessa parceria homem-máquina, que inclusive tem um livro muito legal do professor Thomas Malone, que é diretor do Center for Collective Intelligence, também do MIT, que chama Superminds, onde ele fala sobre a cooperação entre humanos e máquinas, e eu acho que é bem na linha do que você está dizendo, Rafael. Agora, pegando o que o Rafael falou, Aros, Você acha que dá para a inteligência artificial ser criativa como um ser humano? Um algoritmo de inteligência artificial, hoje, pode ser criativo como um ser humano? Eu acho que não, né? Porque a gente tem que considerar, o Rafael usou bem a expressão, o momento eureca, A gente tem que considerar que esse é um fator que, esse é um momento que, para que seja alcançado, precisa de uma série de fatores somados, né? Você tem o conhecimento técnico, você tem as experiências colecionadas, você tem a visão de mundo que aquela pessoa imprime sobre o trabalho dela, Você tem a cultura na qual ela está inserida, a que também promove uma interferência gigante sobre o trabalho daquele indivíduo, ou seja, é uma somatória de fatores, e dificilmente a gente conseguiria colocar todos esses fatores, e alguns deles são absolutamente subjetivos, para fazer com que uma máquina processasse, e colocando todos eles ali como elementos, não é? Para os algoritmos processarem aquele conjunto de coisas, dificilmente a gente conseguiria ter esse resultado. Agora, essa colaboração entre os homens e as máquinas, ela é possível na medida em que a capacidade analítica daquilo que é concreto, ou seja, quando não há a subjetividade colocada ali à prova da máquina, capacidade analítica da máquina, sobretudo aquilo que não é subjetivo, faz com que o homem tenha um campo de visão ampliado. E é justamente sobre esse momento que a gente está debruçado hoje. A gente tem um desafio enorme das empresas em fazerem com que os seus profissionais, e aí independentemente do setor, a gente pode falar de maneira mais aprofundada sobre aqueles setores em que há mais pesquisa e mais desenvolvimento de produtos sendo trabalhados ali, ou aqueles setores em que você não tem tanta inspiração para criar, mas que você tem que executar coisas. Nos dois casos, a colaboração entre homem e máquina está sendo colocada à prova agora, porque há uma dificuldade muito grande em fazer com que os indivíduos usem a sua capacidade de aplicar esses fatores culturais, a experiência, o aprendizado técnico colecionado ao longo do tempo, aplicar tudo isso de forma a abrir espaço para que as máquinas entreguem esse horizonte mais vasto. E aí a gente está vendo que existe uma dificuldade muito grande em encontrar as pessoas que congreguem essa formação mais completa junto de uma capacidade de análise sobre os dados que são entregues para elas. Hoje, a gente tem uma dependência muito grande desse momento aí eureca, e por isso que a gente discutiu isso também na semana passada, na minha humilde opinião aqui, é que a gente tem menos ideias que as pessoas olham e dizem, meu Deus, olha que coisa genial. Hoje tem muito mais do mesmo, talvez porque a gente tenha uma formação menos completa para a parte dos profissionais que estão no mercado e porque as pessoas entendem as máquinas como um recurso operacional e não como uma possibilidade de ampliação da capacidade desse indivíduo. Se o indivíduo já tem uma capacidade pouco ampliada por ele mesmo, aí fica difícil que a máquina faça todo o resto do trabalho. E também tem que foi estabelecido essa competição entre humanos e máquinas, isso ficou estabelecido, os seres humanos vão perder não sei quantos postos de trabalho para as máquinas, essa parceria acaba sendo minada quando as pessoas começam a criar esse senso comum. Mas vai, Rafael, eu acabei te interrompendo, desculpa. Não, eu só acho que, eu concordo, né, e aí a gente pode usar um conceito aí de inteligência aumentada, muita gente fala nessa parceria, para citar outro livro, tem o Humanos mais Máquinas, que foi escrito por dois líderes da Accenture, que a proposta justamente é essa, fazer com que a nossa capacidade humana seja amplificada a partir do trabalho com as máquinas, e aí criando novas possibilidades também de trabalho. Mas aí, André, pegando aí e sendo um pouco mais distópico nesse sentido, a automação braçal, vamos dizer assim, é algo que já foi conquistado pelas máquinas. Elas fazem trabalhos repetitivos melhor e acho que não é a função do ser humano ficar fazendo trabalho braçal. Mas a gente, até outro dia, achava que na criatividade elas não chegariam, mas aos poucos elas chegam, elas competem, são aliadas e competidoras. Então, tem música sendo feita com inteligência artificial, tem quadros sendo feitos com inteligência artificial. Concordo que as máquinas nunca vão ter a alma, o sentimento, mas o resultado, às vezes, é tão impressionante, ou mais, eu acho que vai ser, em algum momento, mais impressionante o resultado, do que a criação feita por um ser humano. Mas não acho que isso será um substituto. Vai ser mais um concorrente, as máquinas serão concorrentes e também aliadas. Acho que a aposta na aliança é que vai ser o futuro e que vai dar esse impulso que o Aro está sentindo a necessidade. Talvez seja uma nova era de amizade, de espécies, o ser humano e as máquinas. Eu concordo. Acho que a simbiose, para voltar ao termo que citei na semana passada, é o caminho. Quando a gente aprender a, de fato, cooperar, humanos e máquinas vão poder trabalhar para a evolução da humanidade e todos nós vamos acabar colhendo os frutos dessa história toda. Agora, Rafa, o que você trouxe para a gente de notícia dessa semana? Bom, eu sou um entusiasta de realidade, realidade aumentada, realidade virtual. Então, tem uma notícia que me chocou para o lado ruim, que foi a saída do Rony Abovitz, que está deixando a Magic Leap, uma empresa criada há alguns anos que vinha com uma super promessa de ser revolucionária, com o melhor aparelho de realidade aumentada da história. Essa empresa nunca entregou o que prometeu, lançou, sim, uns óculos, mas não foi do jeito que a gente imaginava. Ele está saindo agora porque a empresa está se reposicionando, deixando de ser uma empresa com foco em realidade aumentada para consumidores, indo mais para o mercado de trabalho. E aí vem a boa notícia. Eu acho que o espaço agora é muito favorável para tanto realidade aumentada quanto virtual no campo do trabalho. E aí eu cito para quem quiser experimentar a Spatial, que é uma espécie de Zoom, só que com realidade aumentada. Então, você entra numa sala virtual, você cria o seu avatar em três dimensões, consegue abrir planilhas, porque o sistema é todo integrado com outras ferramentas e conversa com as pessoas, só que em vez de vídeo, com aqueles avatares em 3D, numa sala virtual criada por você e pela sua empresa. Acho que tem um potencial absurdo para quem quiser investir agora em realidade aumentada e virtual focada no trabalho. Legal, bem legal. Agora, é engraçado pensar nessas falsas promessas ali do Vale, da tecnologia em geral. A gente viu a Elizabeth Holmes passar mais ou menos... É claro, ali a gente tinha um problema de caráter acontecendo, mas por muitas vezes a gente viu algumas grandes promessas acabarem não se confirmando com o tempo. E você, Arush, qual a notícia da semana? Bom, o assunto, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e provocado pelos presidentes dos dois países, é a atuação das redes sociais no combate às notícias falsas. Não é um assunto novo, mas quando ele chega na Suprema Corte de um país e quando o presidente do outro país decide publicar um decreto, uma ordem executiva lá nos Estados Unidos que muda as regras do jogo e coloca as plataformas numa situação mais complicada do que elas já estavam, a coisa fica mais complicada ainda. O debate em uma primeira leitura, o debate do momento em uma primeira leitura, é sobre o viés que essas plataformas aplicam ao remover conteúdos, ou não há remoção tecnicamente falando, ao ocultar conteúdo e marcá-lo como um conteúdo falso. na avaliação do Trump, assim como também na avaliação de alguns parlamentares aqui no Brasil, falta transparência nesse processo e tudo mais. No entanto, as leis garantem a responsabilização das plataformas quando elas não assumem esse papel de curadores e na identificação de notícias falsas, ou mesmo quando há crimes sendo cometidos pelos usuários. O grande ponto é que o debate é muito maior do que isso. O debate é sobre a dinâmica do fluxo de informação por meio dessas plataformas. O debate é sobre o papel de cada um dos criadores de conteúdo, ou seja, os bilhões de usuários de internet no mundo e a responsabilidade que cada um tem sobre o que publica. E também sobre a responsabilidade que os líderes desses países que hoje estão numa guerra contra as plataformas têm quando publicam uma informação que é falsa usando um canal que eles tornaram oficial para a comunicação dos governos. Ou seja, é um debate que ao contrário do que os senadores e do que os deputados aqui no Brasil que estão propondo projetos de lei para oferecer, entre aspas, mais transparência para o processo, não é burocratizar o processo. Eles estão propondo textos legislativos que já estão nascendo velhos, nem foram aprovados e já estão superados pela lei. O debate é muito maior e ele não envolve esquerda e nem direita. Ele envolve um comportamento de toda a sociedade dentro das plataformas. E o que está escapando do olhar deles, na minha visão, é que enquanto eles estão discutindo o que é publicado no Twitter e no Facebook, as pessoas cada vez mais saem desses canais e partem para os aplicativos de mensagens privadas, onde aí a disseminação de notícias falsas é muito maior e fora dos olhos da população. ou seja, a gente sai para usar o termo que o senhor Mark Zuckerberg usou, a gente sai das praças públicas para os ambientes privados ali de mensagens e aí o problema aumenta porque você não tem controle, não tem transparência, visibilidade sobre o que está acontecendo. O debate está sendo mais enviesado do que ele tinha começado com derrubada de conteúdo de um lado ou de outro e aparentemente ninguém entendeu nada. Vale pontuar a atuação dos Sleeping Giants nessa história toda, a ascensão, enfim, tudo o que está acontecendo em relação à desinformação. O que você acha, Rafael? Vai ficar mais complicado. Tem uma rede social chamada Get on Gab. é como se fosse um Twitter paralelo e aí as pessoas que acham que estão sendo ali de alguma forma censuradas por essas redes tradicionais como Facebook e Twitter começam a migrar para um grande, vamos chamar assim, um grande WhatsApp, um grande Twitter paralelo. É uma rede social de pessoas que eu imagino que em algum momento vão ficar falando para si mesmas. Então o que eu estou vendo é um aumento de bolhas. Cada pessoa falando com outras pessoas que concordam com as suas opiniões. Acho isso muito ruim, acho que a gente tinha que baixar um pouco a poeira, aprender a conviver porque só trocando informações e informações às vezes diferentes, opiniões diferentes, é que a gente vai conseguir avançar e aí pegando o gancho do início do programa sermos mais criativos. É com trocas de ideias diferentes que a gente consegue isso. Exatamente. Falando em troca de ideias diferentes, essa nossa troca de ideias aqui acabou, meus amigos. Foi mais rápido do que eu esperava, pelo menos a minha sensação. Foi, enfim, considerações finais de cada um de vocês, recados e abraços. Gente, obrigado mais uma vez. Nos acompanhem na nossa newsletter. Assine lá mittechreview.com.br para você ficar por dentro de tudo que acontece de mais relevante no mundo da tecnologia. E eu faço o convite para que vocês nos acompanhem também nas redes sociais. Estamos colocando as atualizações sobre os nossos passos aqui na Tech Review por lá e é muito fácil seguir. É só procurar por arroba mittechreviewbr e aí você fica conectado com a gente e inclusive participa, por que não, desse nosso bate-papo semanal aqui. Maravilha. Obrigado meus amigos, obrigado para todos que nos ouvem. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.